Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. O mosquito é pequeno e bem perigoso. Transmite três doenças, dengue, chikungunha e zika. E os agentes de endemias da Vigilância Ambiental de Patos têm a missão de fiscalizar e orientar a população. Como evitar essas doenças? Não deixando o mosquito Aedes aegypti nascer e redobrando os cuidados em todos os locais. O cenário de pandemia não impediu o trabalho de prevenção e controle do mosquito, apesar das modificações nas visitas realizadas por esses profissionais. Em relação à visita dos agentes de endemias, teve uma modificação devido ao Covid-19, mediante uma portaria 08-2020 que recomenda a visita peridomiciliar. Ou seja, a gente só está entrando em residência, em algumas residências, que dá para fazer a visita peridomiciliar, sem entrar diretamente na residência. As demais, a orientação é porta a porta, fazendo a profilaxia, a educação e saúde e pedindo a ajuda de vocês da comunidade no combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito vetor de transmissão da dengue, chikungunha e zika vírus. Então a gente passa orientando, pedindo aos moradores das casas que lavem os depósitos uma vez na semana, mantenham coberto, vede com tampa, com plástico, com tecido, que dê uma olhadinha no muro, se vier algum recipiente que acumule água, virar, furar ou jogar no carro do lixo. Nós estamos trabalhando com essa orientação, porta a porta, sem entrar. Porque nós não podemos colocar nossa vida em risco, devido ao Covid-19, e nem a vida da população. Então, nesse momento, realmente é de profilaxia. Algumas residências que dá para entrar, fazer o peridomiciliar, a gente trata a caixa por fora, sem ter o contato com o morador, mantendo a distância, não pegando na mão e sempre usando de máscara, com os EPIs. O coordenador de área da Vigilância Ambiental do município, Jonathan Gutenberg, reforça a importância da colaboração da população. Hoje, mais do que nunca, nós pedimos a colaboração e a contribuição de toda a população dos moradores, principalmente no recebimento e na atenção das orientações educativas que os agentes de combate às endemias têm para repassar. Porque com essa pandemia do coronavírus, ela vem mascarando a situação da dengue, da zika e do chikungunya. Como está em ênfase a questão do coronavírus, muitas vezes nós estamos esquecendo de observar os nossos depósitos com água, de manter os devidos cuidados, lavar os tambores, os potes semanalmente. Então, essa questão é muito importante. Muitas vezes tem uma questãozinha de resistência do morador e não deixar o agente entrar dentro da residência. Os terrenos baldios, às vezes com acúmulo de muito lixo, com esse período chuvoso, se torna muito propício à proliferação do mosquito. Então, também nessa situação, ainda mais agora com essa questão que não estamos entrando efetivamente dentro dos domicílios, estamos tendo uma abrangência maior da quantidade de mosquito. Então, por isso que a gente pede toda essa colaboração da população em colocar o lixo dentro do tambor de lixo, não acumular lixo nos terrenos baldios e em locais impróprios. Sempre colocar o lixo fechadinho na sacola, nos dias de coleta do municipal, e sempre fazer a sua parte dentro do seu domicílio, principalmente nos depósitos rasteiros, que são tambores, baldes, cisternas, caixas d'águas, aquelas azuis que colocam no chão, sempre manter fechadinha. E dessa forma vai contribuir demais com o nosso trabalho e com a saúde dos moradores, dos vizinhos, da população como um todo. Sobre as ações educativas e a elaboração do levantamento rápido do índice para a Aedes aegypti, o coordenador da Vigilância Ambiental de Medeiros disse que está sendo feito um planejamento para a coleta dos dados que devem ser entregues ao governo do estado. As atividades de controle vetorial contra o Aedes aegypti não param, mesmo com a pandemia, respaldada na nota técnica 08 de 2020, os agentes de endemias estão diariamente, de segunda a sexta-feira, em todos os bairros do nosso município, levando informação, passando a parte educativa e preventiva contra a proliferação do Aedes na nossa cidade. A Secretaria de Estado publicou a nota técnica 021-2021 no que diz respeito ao Lira, para que os municípios paraibanos executem três Liras, junho, setembro e novembro. Porém, isso é de acordo com o perfil epidemiológico do município no que diz respeito ao Covid. A Secretaria Municipal de Saúde vai fazer um planejamento e ver se há possibilidade de executar esse trabalho de acordo com a característica epidemiológica no que diz respeito ao Covid no município. Mas a gente tem a intenção de fazer um Lira para ter um panorama da incidência no nosso município, do mosquito. De acordo com o coordenador da Vigilância Epidemiológica do município, de 1º de janeiro desse ano até o dia 12 de maio, Patos tem quatro casos confirmados de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, um de dengue e três de chikungunya. Ainda segundo o coordenador da epidemiologia, José Amorim, em maio de 2020, Patos registrou dois casos confirmados de dengue e nenhum de zika e chikungunya. Atualmente, o município tem um caso suspeito de dengue em investigação, aguardando o resultado do exame do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, o LACEN. Tem gente que se importa apenas com si mesmo no trânsito. Por isso, é sempre bom se perguntar, você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Só com empatia e segurança que o sinal fica verde para todos. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha de trem governo do Estado. Somos todos para a Iba. Amém.